Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Roll The 20. Hoje eu tô explicando aqui pra vocês, pessoal, como resetar a sua build. Seja a build de quartzo que você coloca lá do lado do GP, aquelas coisas, ou os próprios pontos que você distribuiu do seu personagem. E eu tô no último boss agora e tô sofrendo um pouquinho. E eu queria tirar um pouquinho de motricidade e gastar em outras coisas que me daria mais vantagem. E pra eu zerar o jogo, eu pretendo fazer isso. Então, até então, eu não tinha feito isso. E pra você fazer isso, você tem que... Opa, foi no lugar errado. Você tem que ter uma chave que você vai ganhar aqui. Agora eu não me lembro. Eu acho que é essa daqui da galeria, ó. Eu nem usei ela ainda porque até o último boss agora eu não tinha que mexer, tá? Na minha build. Mas você que chegou até aqui, lembra de se inscrever no canal. Deixe seu like, o seu dislike, o seu high par. Tudo que for possível aí pra tá fortalecendo. Por favor, não custa nada pra você. E é a parceria que conta, tá? Você vai ter que vir aqui... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não lembro se é o 5 que a gente enfrenta o Victor. Não. Acho que é no 6, né? Será que é no ato 8? É, aqui mesmo, ó. Sala de reuniões, tá? Da grandes posições. É, olha aí, ó. Me vê no live de canal. É a hora que eu tô gravando. É sacanagem isso, hein? Pelo amor de Deus. Mas enfim. É... Aqui, pessoal. Nós vamos vir aqui. E quando você derrotar ele, você vai falar com o cara ali que aparece ali em cima. E daí você vai ganhar uma chave, tá? Pra você abrir a porta, tu tem que voltar. Vai... Depois de você ganhar a chave, você vai vir... Lugar pra resetar aqui. Um local, um bocadinho aqui. Eu tô usando essa arma pesada porque ela tá sendo... Bem à direita, tá? Se eu não me engano, é mais um pouquinho pra direita. Aquela porta ali, ó. Não tem erro. Só você vir reto, tá, pessoal? Chega aqui e abre a porta com a chave da galeria. Vou dizer o que eu tô fazendo agora. Até então eu não precisei mexer na minha build, entendeu? E aqui, pessoal, vocês vão usar a moeda da árvore de ouro. Então você já tem que ter feito pelo menos o Victor, né? Ó. Aqui, né? Aprendemos o gesto de respeito. E não tem aqui pra mim, pessoal. Mas eu acredito que... Que você que fizer isso antes... É... Vai ter a imagem da Sofia. Tá? E você pode conversar com a Sofia. Mas como eu já tô no final do jogo... E a Sofia, eu já achei ela lá e tal. Né? Sentindo isso em que uma nova vida oferecer. Daí a gente pode, ó... Redefinir o que quiser. Pode mudar aqui e recuperar... Essas pecinhas aqui do... Pra você upar a outra mão, tá? E cada coisa que você for tirar, né? Necessita uma quantidade dessa moeda da árvore de ouro. Por exemplo. Redefinir o íbio. Daí, ó. Se eu usar quatro moedas... É... Eu vou... Conseguir isso aqui de erva. Tá? Então eu posso redefinir, né? E usar como eu quiser, eventualmente, esses... Ô, mas que droga, cara! Será que a hora certa pra postar os vídeos é essa? Eu vou ter que descobrir. Que daí eu vou começar a postar também, né, galera? E aí... Tá? Você pode resetar o que você quiser. Pra melhorar, lógico, né? O seu personagem. No caso aqui, eu quero mudar essa parte da minha build. E pra quem não entendeu ainda... O que de fato, né? Você pode... Eu vou por aqui mesmo, ó. Aonde você pega essas... Essas moedas... Ou você não tá lembrando... É... Vamos... Vamos mostrar pra... Pra desencargo de consciência, tá, pessoal? Ali você reseta tudo o que você quiser. Até a sua build de quartzo que... Coloca na máquina lá em cima no quarto do Gepetto, tá? A árvore da... Você pega as moedas de ouro... Tá aqui, tá, ó. Você vai liberar jogando. Não adianta. E pra você poder resetar a sua build, também já vai ter que ter liberado essa árvore. E também vai ter que ter matado o Victor lá no final. Tá, ó. Aqui só tem uma, né? Daí eu pego. Prontinho. Tá? Agora eu tenho 10 moedas. Vamos lá. Só pra vocês verem o negócio. Tá? Eu vou resetar a arma de fogo, por exemplo. Eu não precisava de tantos, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, galera. Tá? Desculpa aí enrolar. Qualquer coisa, vocês passam pra frente. Só quero ver aqui. Eu tô pensando em mexer nesse do braço, ó. Ataque defensivo. Eu posso atacar segurando a defesa. Acho que é isso só que eu preciso, né? Isso daqui é possível apertar o botão de fábula. Para parar enquanto... Ah, tá. Não sei se necessita, né? Usar tudo isso. Eu acho que só um tá bom. Mas, enfim. Vou lá. Vou resetar só um, porque eu vou precisar disso daí pra matar o chefão, cara. Só nos movimentos periféricos. Não tá fácil, galera. Agora eu tenho o Stargaze lá dentro, é mais fácil, né? Depois que vocês abrirem a sala, vocês também vão ter. Então eu vou só pegar ali pra vocês verem como que funciona. Tá? É muito simples. Tô com 10 moedas agora. Vou ali, tiro uma peça que eu quero do braço ou pontos de ergo e por aí vai. Tá? É aqui, ó. Do braço de fogo que eu não vou usar. Só usa uma pra tirar os seis? Então tá. E aí no caso aqui, né? Ou pode... Já dá pra aplicar aqui mesmo. Eu acho que é só essa pra eu defender e bater, né? Também posso depois pegar os outros também. É que esse contra-ataque eu não acho necessário. Não vai ficar me deixando bastante exposto. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Até a próxima. Um grande abraço. Falou e... Tchau!